Caros amigos e amigas, é mais uma vez com prazer que eu converso com vocês aqui no programa Edição Extra, aqui na TVA, TV da Assembleia Legislativa, TV de todos os catarinenses. Como sempre, trazemos ao debate os principais assuntos, as principais pautas da semana que estão em discussão na Assembleia Legislativa. Para debater conosco esses assuntos, temos hoje a participação do jornalista Hildo Silva, diretor da Unisul TV, e também do jornalista Fábio Gadotti, colunista do Grupo ND. Hildo, satisfação, primeira vez que conversamos, né? E seja bem-vindo ao Edição Extra. Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade da conversa aqui sobre temas relevantes aprovados no Legislativo Catarinense. Fábio, também satisfação, mais uma vez, dividimos esse espaço importante, né? Muito boa tarde, prazer também enorme falar com você. Obrigado, Marcelo. Um prazer conversar contigo e com o Hildo. Bom, nesta semana, mais uma vez, foi feito o alerta, o chamamento para o Agosto Lilás, que é o mês aí, né? Na verdade, é o mês, é a campanha sobre a violência contra a mulher. Vindo para essa gravação, eu tive acesso, através de uma rede social, a uma postagem da ex-primeira-dama, Nicole Torret Moreira, esposa do ex-governador Eduardo Pinho Moreira, e ela estava ao lado de duas mulheres muçulmanas, aparentemente afegãs, e ela fez uma postagem sobre o Afeganistão, sobre a violência que essas mulheres estão sofrendo, ainda mais agora, com o Talibã tomando conta, novamente, daquele país. E eu fiquei pensando, olha, na verdade, nós vivemos um Afeganistão diário. Afinal de contas, mulheres são agredidas das mais diversas formas, diariamente, aqui no Brasil também. Bom, importante esse assunto, levantado pelas parlamentares, e mais ainda, as iniciativas criadas no parlamento catarinense. Bom, Fábio, na sua opinião, por mais que se discuta, por mais que se crie iniciativas, quando é que você acha que nós vamos ter, realmente, efeitos mais práticos? Não digo que não sejam importantes as iniciativas criadas, são, e nós temos que apoiá-las. Mas, ao meu ver, a violência ainda continua lutando contra as ações da sociedade. Marcelo, na realidade, é um problema complexo. Eu penso, primeiro, que nós já avançamos bastante nos últimos 15 anos com a lei da Maria da Penha, que acabou de fazer aniversário agora, em agosto. Mas, é lógico, a gente tem um longo caminho ainda a percorrer. Me parece que, talvez, uma das principais seja garantir a efetividade de algumas medidas da lei Maria da Penha, como, por exemplo, a efetividade das medidas protetivas. A gente está cansado de ver mulheres que pedem medidas protetivas, que fazem a denúncia, que fazem o registro, que procuram a defesa e a proteção do Estado, e o sistema não funciona. E elas acabam sendo agredidas novamente e, muitas vezes, assassinadas. Então, me parece que, talvez, o principal desafio seja garantir a efetividade de algumas medidas já previstas em lei. É claro que a lei pode ser ainda mais dura, e daí cabe ao legislador tratar disso, mas eu imagino que agora, no momento, me parece que a discussão mais imediata, mais urgente, seria poder público implantar medidas que garantam a efetividade dessas medidas protetivas. Para complementar, por exemplo, me parece que uma boa medida é a adoção, é o uso de toneloseiras eletrônicas por parte dos agressores, para impedir que eles se aproximem das mulheres que pediram as medidas protetivas. Isso já vem funcionando em alguns estados, e, inclusive, aqui em Florianópolis tem um projeto piloto já em andamento em nossa ilha, nessa linha, e eu acho que pode funcionar. Pode ser mais uma medida aí para combater a violência doméstica, a violência contra a mulher. Mas, é lógico, tem outros assuntos que a gente pode continuar discutindo, de conscientização, de educação, sensibilizar as mulheres, encorajá-las a denunciar cada vez mais. Pois bem, professor Hildo, na sua opinião, ainda também é preciso endurecer ainda mais as leis, ou é preciso maturar um pouco mais essas iniciativas que já existem? Qual é a sua opinião a respeito também dessa questão relacionada à violência contra a mulher? O Fábio abriu a fala, obrigado, Marcelo. O Fábio inteligentemente abriu a fala citando que é um assunto extremamente complexo, e é realmente extremamente complexo. A questão do Afeganistão, as mulheres perderam muito com a saída dos Estados Unidos e com a tentativa de redemocratização do país, que, desde a invasão soviética, vem sofrendo a bala aos sérios, e o Talibã nunca deixou de existir. Isso passou pelo Irã também, com a queda do Shah Reza Pahlé, quando as mulheres passaram a ser tratadas como está no livro sagrado do Alporão. E aqui mesmo no Brasil, pastores evangélicos que vão para a mídia social como bem-humorados e tal, eles, em entrevistas, dizem que a mulher é propriedade do marido, a mulher casada deve obediência ao marido. Então, essa questão da educação é extremamente significativa. Enquanto houver a defesa de que o marido é o dono, o provedor, nós vamos ter dificuldade com a proteção da mulher. A mulher, enquanto é objeto, vira alvo dessa pancadaria e carnificina como se vê. E a legislação, às vezes, não ajuda muito. Dizer que é feminicídio, com todo respeito, homicídio contra homens e mulheres. Então, dizer que é feminicídio, começa a distinguir, isso acaba tirando o foco do problema. O problema é a educação, é na escola. As criancinhas têm que aprender que há igualdade, não a igualdade de gênero, porque eles são diferentes, mas a igualdade no relacionamento humano. Meninos e meninas merecem respeito e devem respeito ao próximo. Isso falta na escola e seria, talvez fosse, uma boa iniciativa dos parlamentares tratar isso. Já desde as professoras, a menina anda de rosa, o menino brinca de carrinho, a menina brinca de copinho, de canequinha. Isso é absurdo. Quantas mulheres no Afeganistão deixarão de ser cientistas, desportistas de alto rendimento, que vinham se formando. Então, é um problema gravíssimo contra a humanidade, não contra as mulheres do Afeganistão. E isso acende uma luz sobre o Brasil, que é um país que nunca tratou bem as mulheres. A República veio no Brasil porque a Princesa Isabel seria a primeira mandatária e os homens do Congresso Nacional, da Assembleia Nacional, em 1889, 90, 91, não admitiam que uma mulher fosse mandar naqueles coronéis que já estavam instalados no Senado e na Câmara Federal, que não era a Câmara Federal, era a Assembleia Nacional. Então, vê que isso é histórico aqui para nós também. Quantas mulheres deixaram de ter valor no Brasil e o voto feminino só foi acontecer lá na década de 30, quase 40 anos, mais de 40 anos depois da derrubada da monarquia, quando a Princesa Isabel poderia ter governado e o Brasil teria tido outro rumo, quando teve, ao mesmo tempo que o Pedro II aqui, a rainha Vitória da Inglaterra, reformando a sociedade britânica, coisa que nos faz falta neste dia. E, além disso, a falência do Estado. Não é o Estado de Santa Catarina, é a falência do município onde vivo, é a falência do Estado onde moramos, que é Santa Catarina, e do Brasil como país, como Estado. O Estado não tendo condição de proteger as mulheres, o Fábio falou em medidas protetivas. A medida protetiva é no momento que a mulher liga um agente policial, em cinco minutos está na casa para proteger a mulher. Isso não acontece. Ocorre uma ligação e, duas horas depois, uma viatura não foi, porque ou a viatura está sem pneu, ou porque não tem policial de plantão, ou porque não tem combustível. Então, a falência do Estado na proteção da mulher é algo dramático, da mesma forma. Então, educação e dinheiro na segurança pública, não só para proteger a mulher, para proteger toda a sociedade, mas, claro, que no mês de lá, nós temos que chamar a atenção para esse evento, para esse advento, que é a vulgarização feminina, é bíblica, é histórica, é secular, milenar, e isso que encadeia. Nós somos criados e educados por mães que nos ensinam tudo o que nós aprendemos, toda a nossa conduta. Então, começa a haver uma mudança nos últimos 15 anos com a legislação, que é muito branda, ela tem que ser rigorosa, mas não adianta prender no município, soltar no tribunal, ou prender no tribunal e soltar lá em Brasília, nos tribunais superiores, que fazem habeas corpus e que liberam os criminosos que acabam cometendo essa indecência, que é a violência contra a mulher. Então, nós temos muito que evoluir, extremamente grave a situação, porque é terrível. Hoje, a notícia, no Mato Grosso, lá no Centro-Oeste, um estupro coletivo de uma menina indígena de cinco anos, quando o tio estava junto, e aí jogaram a menina num barranco, embebedaram a criança de 11 anos, cinco homens a violaram e depois jogaram num buraco onde ela acabou sendo morta pela queda para que não identificassem os agressores. Felizmente, a polícia agiu com rigor e com velocidade, todos foram identificados, três menores e dois adultos estão detidos. Não se sabe por quanto tempo que eles estarão detidos, mas é lamentável que hoje ainda seja notícia, um evento como esse, e o fato que foi visto, o que tu presenciou no avião, Marcelo, de pessoas comentando a tragédia que é o Talibã contra a presença feminina, é uma situação dramática, global, mas não podemos tirar o nosso ambiente dessa situação. É muito grave também aqui em Santa Catarina. Esse caso da menina indígena é realmente um caso horroroso e que realmente ele causa, deveria causar até um certo trauma em todos nós, para ver se a gente se alerta um pouco mais como sociedade para essa questão. Por mais que se fale, por mais que muita gente se coloque contra a questão da violência contra a mulher, mas é preciso afirmar, casos como esse deveriam se tornar emblemáticos para chamar a atenção da sociedade, porque foi um caso estúpido, horroroso, realmente, não tem como classificar o que fizeram com aquela menina. Fábio, essa falta de estrutura muito bem colocada pelo professor Hildo também, ela acaba favorecendo esse machismo e essa cultura de agressão às mulheres? Ah, claro, acaba favorecendo, em última análise, a impunidade, a cultura da impunidade. Eu repito o que falei lá no início, eu acho que a gente ainda melhorou um pouco, mas, realmente, a gente tem muito a avançar. Primeiro, educação, para mudar essa cultura machista que está permeada na sociedade e que acaba levando a situações como essas, esses exemplos que a gente vê, que a gente acaba assistindo no noticiário todos os dias, uma legislação mais rígida que realmente acabe com essa cultura da impunidade, que as pessoas sejam efetivamente punidas e os agressores fiquem na cadeia e políticas públicas que garantam a efetividade das medidas protetivas, porque é inadmissível que, uma vez o Estado seja acionado para garantir proteção à mulher agredida, uma vez que o Estado saiba do que aconteceu e esteja ciente do fato, ele não consiga impedir que essa mulher acabe de ser morta em seguida. A gente está cansado de ver esses exemplos. Então, acho que esses três fatores aí podem ajudar a melhorar um pouco a situação. Mas, como eu falei, isso é complexo, isso aí envolve a sociedade como um todo, envolve a sociedade civil cobrando, legisladores realmente empenhados em mudar esse panorama e executivo, governadores e prefeitos também empenhados e com vontade política de mudar. Acaba se tornando também uma violência estrutural também, na verdade. Você olha também, se você analisar como um todo. Tem casos, por exemplo, tem uma iniciativa na Assembleia Legislativa criada justamente para tentar gerar possibilidades para a mulher agredida, que é o Tem Saída, que é um projeto de autoria da deputada Ana Paula da Silva Paulinha, no qual essas mulheres acabam recebendo um preparo para voltar ao mercado de trabalho ou entrar no mercado de trabalho. E aí, nós voltamos para uma outra questão, a falta de oportunidade para muitas mulheres, não é verdade? E que muitas vezes acabam presas a um casamento por causa dos filhos ou por causa delas mesmas por não ter para onde ir ou não ter o que fazer. Até porque muitas vezes muitos maridos não deixam a mulher se capacitar, não deixam a mulher estudar, não deixam a mulher trabalhar, ainda tem disso também por incrível que pareça. Talvez esse tipo de iniciativa... Como, Fabio? Sim, elas acabam submetidas muitas vezes à violência, doméstica, dentro de casa porque elas não veem alternativas, elas não têm uma profissão, por exemplo, e também não tem para onde ir, não tem como... Elas são dependentes financeiramente do marido, muitas ainda são, isso dificulta. projetos como esse acabam servindo de alternativa, de liberdade, elas acabam tendo como sair daquele círculo vicioso. Pois é. Professor Hildo, é claro que é importante a iniciativa, como eu disse antes, você dá uma oportunidade para essas mulheres terem uma perspectiva de vida, mas isso não tem que ser feito antes também, ou não tem que ter um maior controle social, por exemplo, exemplo dessa relação. Claro que as pessoas têm que ter a liberdade, elas não podem ter a sua privacidade invadida, mas ao mesmo tempo quando uma mulher é impedida de viver de uma forma normal, por exemplo, de estudar, se preparar, trabalhar pelo próprio marido, daqui a pouco também não tinha que ter uma mãozinha do Estado ali para ajudar, para que essa pessoa não fique dependente, que ela construa já previamente uma independência para que caso sofrer uma violência, que ela tenha para onde ir, que ela tenha possibilidades? Essa dependência econômica, financeira e social ela é dramática e talvez seja o cerne do problema. A educação, sem dúvida, é uma questão determinante. Observe essa legislatura na Assembleia Legislativa é a que tem um melhor número, o maior número, o melhor número porque maior de mulheres mandatárias, com o mandato de parlamentar para representar as suas regiões, a sua população na Assembleia Legislativa. Talvez por isso também se esteja observando esse movimento todo que nós estamos acabando de conversar aqui, por exemplo, hoje. Tubarão, que é uma cidade com 105 mil habitantes, até hoje teve eleita com votos próprios de uma única mulher em toda a história da Câmara Legislativa. hoje não há nenhuma vereadora eleita em Tubarão. Na legislatura passada e nas anteriores houve suplentes que assumiram por conta da entrada de homens em cargos do Executivo e aí deixaram a vaga para aquelas suplentes que estavam ali, mas não tiveram voto para conquistar uma cadeira para fazer os quatro anos de mandato. Capivari de Baixo, município aqui do lado, tem cinco mulheres, Braço do Norte, tem quatro, cinco, seis mulheres, a presidente foi uma mulher aqui em Capivari, a próxima será uma mulher presente. Em Tubarão não se vê isso. Uma cidade de porte médio, 105 mil habitantes, que não tem uma mulher eleita. E aí na legislação precisa ter um gatilho dizendo que o número de mulheres tem que ser X por cento. E aí, se não atinge o número, reduz o número de homens. Aí os homens nos obrigamos, nós não, porque eu não trabalho com isso, eu não sou candidato, não fui candidato, mas os homens são obrigados a colocar mais homens para ter, mais mulheres para poder sobrar vaga para incluir os homens. Então, vejo que mesmo com a legislação isso não ocorre, se as mulheres se elegem vereadoras, deputadas, prefeitas, governadoras, presidente da república, fatalmente vão trabalhar um pouco mais pela condição da mulher. O problema é educacional, como disse, é histórico, mas não tem dúvida que a mulher que tenha uma condição financeira melhor, no momento em que ela pediu um afastamento, uma medida protetiva com distanciamento, ela consegue se segurar e ela consegue resolver o problema dela, mas uma mulher que o marido é retirado de casa, fica uma semana presa, vai solta, ela vai em busca do camarada para que ele volte para casa para ajudar no sustento das crianças, porque ela não tem condição de fazer isso sozinha, não tem, famílias normais já passamos por diversas dificuldades econômicas, veja, no Brasil inteiro é 10% o número de pessoas profissionais que chegaram a ser um superior, aqui em Tubarão 12, 14, no Chile são 23, na Argentina 26, os países escandinavos 40 e tantos, 50 e tantos por cento das pessoas têm curso superior e as mulheres estão nessa condição, enquanto a gente tiver 90% das pessoas fora do banco universitário, ao contrário do que diz o ministro da educação, nós vamos ter muita dificuldade, as mulheres sem formação e homens sem formação não conseguem sobressair a esse drama, falta o pão na mesa, o pau come, a briga começa, então se a violência pode se dar pelos mais diversos motivos, o cara se embriagou, porque faltou alimento na mesa, porque não tem como dar um calçado decente para a criança, então o problema é econômico, é financeiro e de educação, as pessoas partem para a agressão como se vê no trânsito, hoje em dia, homens e mulheres, marmanjões maiores que nós, descem do carro para afrontar mulheres que estão levando crianças na escola, que estão buscando filhinhos e que estão ali manobrando com dificuldade o carro, porque o respeito está faltando, se houver respeito na rua, esse respeito chega dentro de casa, a dificuldade que nós estamos perdendo as bases da sociedade, do bom convívio, e isso acaba em casais desestruturados, a violência aumenta, é só olhar as estatísticas, lamentavelmente as pessoas passaram a conviver mais com a pandemia, porque quem não podia ir trabalhar, trabalhava de casa, e ao mesmo tempo aumentou a violência doméstica, mais tempo dos anos de casa, maior o antagonismo, menor o nível de tolerância e de equilíbrio, e aí a briga acontece e ocorre o crescimento do número de casos. E o assustador, o Marcelo e o Fábio, é que é grande o número de denúncias, mas é infinitamente maior o número de denúncias e o número de casos que não vão à denúncia. Perfeito. E o senhor falou numa questão ali bem importante, eu tenho que ir para o intervalo agora, mas que o senhor falou sobre a questão das sobras das mulheres, em relação à política também, e aí se comete uma outra violência, que são as candidaturas laranjas. É como se dissesse para essas mulheres, vocês não têm condição, mas vocês só vão ali ser inscritas para poder cumprir a lei, ou seja, é o uso dessas mulheres também, e que infelizmente algumas acabam se submetendo a isso. Essa é a edição extra desta semana, aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa, hoje conversando com o professor, o jornalista Hildo Silva, diretor da Unisul TV, e também jornalista Fábio Gadotti, colunista do Grupo ND. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já já voltamos. Fique aí. Muito bem, estamos de volta com a edição extra desta semana, aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa. Lembrando que todas as semanas tem esse programa importante, não só comigo, mas com outros colegas também apresentando e também comentando e debatendo as principais pautas da Assembleia Legislativa. Hoje, participam comigo o professor Hildo Silva, jornalista e diretor da Unisul TV, e também jornalista Fábio Gadotti, colunista do Grupo ND. Bom, nesse segundo bloco, nós vamos conversar sobre um assunto bastante importante também, assim como os demais, acaba sendo até desnecessário às vezes falar sobre assunto importante, porque assunto importante aqui não falta. é sobre a política de educação digital nas escolas. Esse assunto, ele tem sido bastante discutido principalmente em relação ao uso seguro da internet de parte das crianças. Na sua opinião, professor Hildo, o que é esse, pode parecer uma pergunta muito simplória, mas o que é esse uso seguro da internet e como garantir isso para as crianças? É interessantíssima essa pergunta. O que ocorre nesse momento é um reflexo do que estamos vendo desde 17 de março do ano passado com a advento da pandemia e com a paralisação do ensino presencial. Voltou de modo tímido, as universidades ainda não voltaram, voltam, mas sempre é AD e o ensino que menos teve paralisação foi efetivamente o ensino das crianças no ensino fundamental e o médio, quando as escolas trabalharam com o modo virtual. E aí se identificou uma série de problemas com o de resto da nossa sociedade. Eu não quero ser um crítico viazeiro, não é nada disso, mas as crianças da escola pública não têm acesso à internet em casa e não têm equipamento para entrar na internet. então esse trabalho da Assembleia, essa apontação com o ensino via mídias sociais, via rede social é importantíssimo porque ele normatiza e é preciso haver monitoramento porque a internet é um meio livre, é um meio que basta ter uma ferramenta para acessar como um laptop, como um celular e uma ligação com a rede para estar ligado com o mundo, com todo tipo de publicação. Então, os sites que são problemas para as crianças, os sites que tratam de cenas sexuais e outras questões, é auto-explicativo o acesso. Então, a criança bota um ok e está dentro, mas tem que haver controle. é possível em uma empresa e por isso é possível em uma escola limitar os acessos e essa limitação é que está prevista nessa legislação que precisa monitoramento. Não dá para deixar uma sala de aula com criança sem professor, sem um tutor, sem alguém olhando aquilo que está sendo acessado. E esse acesso, esse monitoramento não precisa ser junto no mesmo ambiente, pode ser num servidor quando vê o direcionamento que ocorre. hoje a internet está extremamente desenvolvida, os acessos à internet e os softwares de monitoramento e de fiscalização igualmente. Não há que se inventar nada, isso tudo existe no mercado, isso tudo está posto, é preciso se investir na aquisição dessas ferramentas que balizem, que normatizem, que regulem e que impeçam o acesso dessas crianças a conteúdos que não sejam adequados, adequados àquela faixa etária, para que não haja, porque o conteúdo ele tem, é relativo à questão do adequado ou não adequado, o problema é um hacker, um pedófilo entrar do outro lado e começar uma conversa com a criança enquanto ele estiver naquele ambiente suspeito. Então, esse controle precisa existir e igualmente a gente vê, o Fábio falou aqui, a gente vê o volume de notícias sobre todos esses temas e em relação a pedófilos entrando em contato com crianças pelo computador não é diferente, os jornais, as emissoras de televisão, os veículos de mídia, inclusive digitais, são profícuos na divulgação de investigações da polícia civil nos estados, da polícia federal, de crimes contra a criança por conta da navegação da internet. Então, é necessária essa medida que a Assembleia toma, é necessária, é fundamental porque é um ambiente que basta ser usado para escolarização, coisa que não era até a pandemia, mas a partir de agora dificilmente deixará de ser um ambiente de escolarização. Pois é, e Fábio, como deve ser o papel dos pais também nisso, porque não fica só a escola, o ambiente escolar, os pais também têm que se envolver diretamente nessa questão, até para ajudar o filho a lidar com esse mundo também. Até porque aqui tem uma outra questão importante, que é o chamado cyberbullying também, que é o bullying digital. Então, muita gente até critica, diz que é normal qualquer tipo de situação constrangedora numa escola, que sofreu isso quando era pequeno, que isso não traumatizou, mas pelo contrário, há muito trauma causado pelo bullying. E o cyberbullying acaba, de certo modo, até facilitando para quem adota esse tipo de agressão, porque ele está fora, ele está longe, ele está atrás de uma câmera, atrás de um computador, então acaba até se sentindo mais incentivado. Mas qual deve ser o papel dos pais, na sua opinião, nessa questão do ensino digital e da inclusão digital cada vez maior que está acontecendo e cada vez mais cedo também, até porque a pandemia provocou isso, as crianças têm que estudar, têm que ter algum modo de estudar e aí elas estão tendo mais acesso ainda, inclusive até a rede social também. Exatamente. Esse problema, essa questão, ela já era importante antes da pandemia, mas a pandemia acelerou esse processo de transformação digital e tornou isso mais evidente, tornou mais evidente a necessidade de discutir esse assunto. Por isso, eu considero mais do que pertinente uma legislação sobre política de educação digital. Um dos tópicos, um dos itens dessa legislação é justamente sobre os pais, o papel dos pais e a necessidade de que os pais estejam preparados para atuar nesse processo. Eles estarem vigilantes para monitorar o conteúdo, mas principalmente na minha avaliação para instruírem os filhos, passarem informação para os filhos para que eles também estejam, digamos assim, blindados em relação a conteúdos inadequados, inadequados, a conversas inadequadas, como o Ildo falou, e também é um conjunto, pais e escolas atuando em conjunto nessa questão. Acho que esse é o objetivo principal dessa lei. Existe também um conteúdo, uma lei federal, que é um tema na Câmara Federal, instituindo o assunto no âmbito nacional, importantíssimo que esse tema venha à forma e seja discutido de uma maneira muito aberta e estranha. É um problema muito grave e a escola, a minha escola, nem pais podem filmar o tipo. Exato. Interessante que por mais que se criem mecanismos também, os abusadores parecem que estão cada vez mais ousados. esses dias até aconteceu um caso famoso de uma pessoa que trabalhava na área de videogame e com programa e que acabou sendo preso justamente sob uma acusação e que o contato também começava via internet. Então, veja, por mais que se criem mecanismos, será que está faltando endurecimento das leis, professor? Não tenho dúvida. Essa legislação aprovada na Assembleia ajuda um pouco nesse sentido, mas já existe legislação que permite a atuação das áreas policiais. Inclusive, tem um ditado que se diz que a internet deixa rastro, é por onde a polícia segue. Mesmo que haja uma série de prevenções por lado daquela pessoa que tem interesse em criar um dano em se aproveitar de uma condição de uma criança que não está sob vigilância, sob cuidado dos pais ou dos professores e tutores na escola, a polícia tem meios de chegar e de fazer valer a busca pelos mecanismos que existem. Assim como a legislação precisa ser aprimorada, já existe um aprimoramento nos softwares que permitem o rastreamento à busca e à prisão de elementos cidadãos criminosos como esse que tu acabas de citar. inclusive do bullying. A pessoa que comete o bullying acaba se expondo. Uma coisa é fazer um ataque e não deixar rastro, como o Supremo, o TSE, está investigando nas últimas eleições presidenciais desde então e até agora se encontra do jeito que está a propaganda massiva. Mas quando é um ataque de um para um, de um para um grupo pequeno, é possível identificar, a polícia tem sido bastante eficiente tanto com equipamentos tecnológicos quanto com a inteligência na busca de profissionais preparados atrás desses criminosos. E se vê, é possível perceber que ocorre a efetiva atuação policial. uma coisa que a gente tem que ter cuidado também é o seguinte, o pai pode preparar um computador em casa para que a criança não acesse ambientes onde haja pornografia e outras coisas, porque assim como quando a gente era criança e isso faz muito tempo, a televisão de certa forma era babá eletrônica, hoje o computador é a babá eletrônica. Os pais saem para trabalhar e crianças de determinada idade, ainda esperando muito cuidado, ficam sozinhas com acesso à internet, com acesso à televisão. Infelizmente, a televisão, os canais têm uma programação que é regulada, que é controlada, não é censurada, mas é regulada e aí os pais podem ter um pouco de tranquilidade em relação a isso. Contudo, em relação à internet, quando o pai não está presente, se não houver proteção do equipamento, a criança vai navegar por todo o ambiente virtual que pode ser extremamente nocivo para a formação daquele indivíduo ainda tão jovem. E, Fábio, uma outra questão também preocupante nessa questão é o uso excessivo da internet, ou seja, claro que o quanto for necessário para o estudo, para o trabalho, enfim, para atividades e até mesmo em parte para o lazer, é importante que, claro, que a criança faça esse uso. Agora, por outro lado, tem o uso excessivo também. Às vezes, os pais saem para trabalhar ou até estão trabalhando em casa, muitos em home office e não conseguem dar aquela atenção devida para os filhos e deixam o filho o tempo todo ali na internet também. Isso também é complicado. como trabalhar isso também e de que forma os professores podem trabalhar essa questão para poder fazer com que as crianças também tenham esse uso saudável e não excessivo. professor Hildo, já já volto para o Fábio. Uma questão que é importante, nós aqui na universidade fizemos isso, esclarecimento, conscientização, tem que levar a informação. Quanto melhor a informação, quanto melhor a informação, melhor será o cuidado dessa criança e a percepção de perigo que ela própria deve ter. Não dá para deixar a criança andar na beira do trilho do trem sem saber que o trem é perigoso vindo de qualquer direção. então é preciso alertar. E esse alerta se dá através de programas, através de incentivo, através de estímulos e de muito treinamento. É muito treinamento, é preciso fazer isso. Aqui na universidade nós fizemos por várias vezes a operação de levar especialistas da universidade na área de tecnologia e de mídias sociais para alertar crianças de todas as idades nas escolas públicas da nossa região. Então isso é importante. Uma coisa que o Estado pode fazer é usar essa capacidade do sistema CAF. O sistema CAF com todas as universidades fundacionais e comunitárias que temos em Santa Catarina, que é um diferencial do Brasil, tem muitos especialistas nessas áreas e pode ajudar na produção de políticas, na criação de políticas, inclusive no treinamento dessas crianças, já que a CAF está em quase uma centena de municípios do Estado. Então seria uma forma de educar. Sem educação, Marcelo e Fábio, sem educação fica muito difícil combater, porque daí fica um dizendo o que não pode, é a criança que deve saber o que não deve. Como é o projeto esse da Polícia Militar contra o uso de drogas? É um programa riquíssimo, que a criança aprende lá na escola, o PROERD me fugiu aqui, enquanto falava eu ia lembrar, ainda bem do obrigado. O PROERD é importantíssimo contra o uso das drogas e anuncia lá para a criancinha qual é o problema que ela vai enfrentar se ela ceder a essa tentação. A mesma coisa deve ser feita em relação à internet, porque pode ser tão nociva quanto a droga e a internet, se mal usada a internet, a droga sempre, mas a internet pode dar um problema muito grave na cabeça das crianças e na sociedade inteira. Fábio, e a sua opinião? Eu acho que assim, como o Ildo estava falando, informação, informação, informação. Informação para os pais, para que eles tenham, saibam da importância de atuar junto aos filhos e de conscientizar e que os filhos também recebam essa informação, essa orientação, para que eles tenham um uso consciente e responsável da internet. E como o Ildo falou, se eles tiverem informação, eles vão saber atuar de uma forma consciente e vão se brindar de eventuais conteúdos inadequados ou conversas prejudiciais inadequadas também. E também informação para que as pessoas percebam já desde cedo de que a internet não é uma terra sem lei, que as pessoas não podem ficar falando que bem entendem, atacar, enfim, porque isso gera consequências e está gerando cada vez mais consequências, penais, civis e tudo mais. Eu acho que é a informação. Muito bem. Bom, nós vamos para mais um intervalo, na sequência voltamos com o último bloco de hoje da edição extra desta semana. Fica o convite para você nos acompanhar semanalmente esse programa que lhe é transmitido todas as sextas-feiras aqui na TVA. Vamos a mais um intervalo. Hoje o programa lembrando que tem a participação do professor Hildo Silva que é diretor da TV Unisul e também do colunista do Grupo ND Fábio Gadotti. Já já voltamos. Espere aí. Estamos de volta com o último bloco do edição extra desta semana aqui na TVA ou a TV da Assembleia Legislativa sempre debatendo as principais pautas da Alesc. Bom, participam hoje do programa o professor Hildo da Silva jornalista diretor da TV Unisul e também jornalista Fábio Gadotti do Grupo ND. Bom, nesse último bloco nós vamos debater a questão aí do aumento da arrecadação do Estado em 2021 inclusive nesta semana a Secretaria de Estado da Fazenda apresentou os relatórios aí de execução orçamentária e de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2021 do Poder Executivo catarinense. E vale destacar os números apresentados nos primeiros quatro meses deste ano o governo de Santa Catarina arrecadou mais de 15 bilhões os dados foram apresentados em reunião com os deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Professor Hildo o Estado de Santa Catarina mesmo em meio a essa crise toda causada pela pandemia consegue aí tem conseguido aumentar a sua arrecadação a sua opinião quais são os principais fatores causadores desses bons resultados do Estado tem alguns aspectos que precisam ser analisados Fábio e Marcelo um deles é que o ano passado foi delicado porque o primeiro quadrimestre do ano passado houve a queda da arrecadação por conta do fechamento aqui no Estado mesmo foram duas semanas de nenhuma produção então isso impactou largamente naquele ano e com isso fatalmente já haveria um crescimento para 2021 mas não serve mas não foi só isso apesar de tudo que está acontecendo da falta de matérias-primas e do sobrepreço em relação a diversos produtos o leite numa intressafa que tem um aumento significativo com a produção agrícola por mais que esteja batendo recordes e recordes existe também a exportação muito alta e com isso o aumento nos valores tanto das carnes quanto do leite quanto da carne inclusive de frango e suínos que Santa Catarina é grande produtor o Estado é o Estado dos mais industrializados do Brasil na média e a produção industrializada e industrial tem sido demandada por conta do crescimento em relação a 2020 e em relação a anos anteriores nós vamos chegar a este ano com crescimentos mais extraordinários de todo o mundo porque o mundo de certa forma parou mas demanda consumo de produtos e Santa Catarina tem dado resposta a essa necessidade global a essa necessidade do Brasil com entrega dos mais inversos insumos tanto para a construção civil quanto para a indústria metal mecânica onde o Brasil o Estado é muito forte na região norte nós temos em Santa Catarina o Estado dividido em diversas modalidades industriais de áreas de produção e cada uma delas tem atendido uma demanda extraordinária da sociedade o consumo dos combustíveis por conta da alta do dólar aumentou também e se impõe uma arrecadação muito alta até por conta do preço absurdo que está o combustível 52% de crescimento no preço neste ano isso eleva a arrecadação porque o Estado cobra imposto sobre circulação de mercadoria e serviços em relação ao preço básico que sai da ruinaria e aí fatalmente a arrecadação é catapultada de uma forma extraordinária tem o crescimento tem o papel do industrial catarinense que tem buscado o crescimento e atender as demandas o Estado que tem facilitado a vida das pessoas por não degredar o fechamento de indústrias como aconteceu em São Paulo então tem responsabilidade ou mérito de todos os segmentos a Assembleia Legislativa que votou uma série de medidas dentro da pandemia que facilitou a vida do empresariado que acabou minimizando o impacto da pandemia e não o fechamento de muitas empresas e agora no momento da retomada quando a grande parte da população está vacinada aí é possível observar essa retomada da atividade industrial com um grande sentimento de que nós estamos prontos e é possível entregar aquilo que está sendo demandado é um conjunto de fatores que tem ajudado bastante não só coisas boas como é o caso do combustível mas no pano de fundo é que a economia está reagindo de uma forma muito grande aqueles incentivos construídos no ano passado pelo governo pela Assembleia e pelas empresas que acabou refletindo no começo do ano com a boa nova de que a vacinação começou em janeiro e todos teríamos vacinação até determinado período não chegamos ainda mas estamos bem encaminhados em relação à vacina para os trabalhadores para as pessoas idosas acho que estamos nos encaminhando para um futuro promissor foi muito bom o começo do ano será muito bom o restante do ano apesar que nós devemos aprender a conviver com a pandemia por muito tempo eu não acredito que haja uma facilitação por conta desse vírus não vai recrudescer nós temos que nos manter atentos e trabalhar com força e vigor para que o Estado seja pujante na economia nacional Pois é e Fábio esses números também revelam para vocês terem uma ideia vocês que estão nos assistindo desses 15,19 bilhões de arrecadação 11,47 bilhões são provenientes de taxas e impostos ou seja representam em 75,5% o que mostra que a inflação puxa também esses números para cima ou seja o Estado também acaba é natural acaba arrecadando mais mas ao mesmo tempo que o Estado arrecada mais isso reflete também no empobrecimento e na perda de capacidade de compra da população ou seja tem como se fazer também essa leitura né Fábio sim o que falar Marcelo depois da fala do Hildo que foi uma aula foi uma aula exatamente mas só para complementar eu realmente concordo com ele sim um dos fatores desses bons números de arrecadação se deve primeiro a uma gestão fiscal que começou lá no início do governo que eu acho que ajudou um pouco a diversificação da economia Santa Catarina tem essa grande vantagem uma economia bem diversificada ela é forte nas exportações só basta a gente ver as exportações de carne suína frango assim foram bem expressivas e concordo com o Hildo a vacinação eu acho que assim deu um fôlego para a retomada da economia que se espera que seja mais forte ainda no final do ano com a com o segundo ciclo completo né e com uma temporada de verão que a gente estima e as perspectivas são ótimas melhores impossíveis agora realmente Marcelo o Estado ele a boa parte dessa arrecadação ela vem da arrecadação de impostos o o contribuinte ele ele não teve trégua né nesse período de de pandemia de modo geral e viu também os preços aumentarem né tanto que eu eu faço uma ressalva assim eu vejo a perspectiva com otimismo eu acho que a gente está em plena retomada da economia devido a todos esses fatores só que eu vejo alguns observadores alguns especialistas alertarem para duas questões que eu acho que vão se refletir em 2022 e é importante que nós como cidadãos e inteligentes poderes públicos estejam atentos que é a desaceleração da economia mundial e a inflação brasileira né que é muito calcada no alto índice da dívida pública mas eu sou otimista assim eu acho que se a gente conseguir controlar essas duas questões e os fundamentos da economia brasileira são fortes nesse sentido eu acho que a gente vai terminar o ano bem e começar 2022 da mesma forma pois é outra questão que o estado não atingiu os 25% né o percentual mínimo de investimento na educação é claro que quando você também aí tem uma discussão né você aumenta a arrecadação isso acaba aumentando também o percentual ou o valor que você tem que investir também até tem o município de Joinville que está sofrendo com essa questão os municípios inclusive estão levantando estão levantando essa discussão também para ver de que forma pode resolver afinal de contas isso pode até deixar daqui a pouco tornar um prefeito é inelegível porque não consegue cumprir com os preceitos mínimos ali o que é determinado de investimento nos setores educação saúde enfim e isso aconteceu no estado na opinião dos senhores e professor Hildo como resolver essa questão faltou talvez falta talvez daqui a pouco o estado ampliar essa rede ou os investimentos ou realmente o estado acaba sendo pego de surpresa se é que é possível isso e aí acaba não conseguindo aplicar todos os recursos previstos ou necessários na educação o que que acontece o grande problema foi a falta de consumo nas escolas porque as crianças ficaram em casa então isso aconteceu no ano passado já aconteceu em 2020 e voltou a acontecer e vai acontecer neste ano é um momento de exceção no ano passado tinha um decreto do presidente tornando o ano extraordinário e especial por conta da pandemia neste ano o decreto não tem renovação mas a situação é a mesma haverá tem de haver deverá haver uma tolerância dos tribunais especializados na investigação das contas públicas para que haja uma tolerância não pode haver claro um aumento do preço absurdo que nós estamos vendo como o Fábio muito bem abordou os preços subiram explodiram não subiram explodiram os preços e com isso os impostos sobem e o governo arrecada mais ao mesmo tempo o governo não pode gastar na educação porque o professor não tem uma escola não tem ônibus circulando com ônibus aquele ônibus amarelinho que vai no interior buscar a criança e trazer para dentro da escola esse ônibus não circulou então aquele custo não foi realizado então vai haver uma queda no desempenho do investimento na área da educação no município e no estado isso determinará uma tolerância das autoridades que façam a fiscalização o senhor acredita que realmente vai acontecer isso que o tribunal de contas que as autoridades vão ter uma tolerância em relação a essa situação eu não acredito que não tenha essa tolerância porque inclusive é uma ação que pode partir da assembleia criando algum mecanismo legal que proteja o deputado que proteja o prefeito que proteja o secretário que proteja o governador e a secretária estadual de educação a secretária estadual de educação porque ninguém ninguém nenhum desses mandatários da área de educação vai conseguir atender o investimento necessário porque diversos dos insumos das rubricas não estão demandando por recurso porque não está havendo aquela ida das crianças para a escola é a merenda escolar é o transporte é o GIS é a energia da escola uma série de elementos não estão sendo consumidos então é uma uma questão que já passamos aí da metade do ano já estamos entrando em setembro e se não houver uma medida nesse sentido deverá haver a tolerância tem que haver porque estão 295 municípios com problema eu não sei um município que encolheu a arreglação poder ter foco no investimento na educação é um negócio que precisa atenção de todos inclusive do congresso nacional da presidência da república porque nós vivemos o endurecimento da pandemia no ano que foi extremamente difícil para todos mas não se fala para a educação saúde e educação sofreram muitíssimo na saúde o advento da vacinação que acabou mobilizando equipes balde de gelo freezer uma série de coisas agulha seringa que acabou consumindo recursos mas na educação não tem como fazer o recurso desaparecer de forma legal de forma correta no devido emprego na educação das nossas crianças então é uma situação difícil bom e isso falado pelo professor Hildo agora há pouco sobre a questão até da comparação que ele fez com a saúde o gasto de saúde educação mostra a realidade 13% foram gastos no setor da saúde aumentou claro até poderia ter aumentado mais devido a não seria de se espantar por causa da pandemia mas superou os 12% previstos em lei Fábio a sua opinião eu concordo com o Hildo eu acredito que em relação à educação ainda os sinais vão ter bom senso em relação a isso não vejo de outra forma agora em relação à saúde acredito que também não poderia deixar de ser diferente um investimento maior desde o início do enfrentamento da pandemia porque eu acho que a grande discussão a partir especialmente de 2022 é qual o legado do enfrentamento da pandemia da Covid dessa crise sanitária para o setor de saúde pública se discutiu sobre o papel relevante do SUS nesse enfrentamento e acho que agora o ponto central é o quanto vamos quanto o país como o país vai tratar da saúde pública em todos os cantos a gente percebeu nessa pandemia o quão importante a gente ter uma saúde pública estruturada pronta para atender o cidadão de todas as classes sociais de todos os lugares então acho que esse é o ponto central espero que esse seja um dos principais legados da pandemia muito bem olha eu quero agradecer aos senhores professor Hildo muito obrigado foi um prazer enorme dividir esse espaço com o senhor muito obrigado Marcelo muito obrigado Fábio muito obrigado a todos os espectadores da TV que nos acompanham nesse programa é sempre um privilégio poder participar aqui com vocês muito bem Fábio Gadotti mais uma vez foi um prazer enorme também compartilhar esse espaço com você Marcelo muito obrigado pelo convite estou à disposição sempre tá certo então espero encontrá-los outras vezes e a você também temos sempre encontro marcado semanalmente aqui ou comigo ou com meus outros colegas sempre trazendo debates importantes com essas figuras aqui ó importantes do jornalismo catarinense o programa então tem a reprise no final de semana e também na próxima semana volta com outras pautas um grande abraço a todos e continuem na programação da TVA do jornalismo Legenda Adriana Zanotto